Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo vamos falar sobre ética cristã e ética humanista. Vamos fazer um aprofundamento sobre alguns conceitos, alguns temas, discussões, debates tão importantes que pensamos quando discutimos ética cristã, ética humanista. Pensar essas duas concepções. Quero começar aqui com uma reflexão. Guerras, conflitos, egoísmo, intolerância, miséria, corrupção, sofrimento. Se Deus é bom, por que existe mal no mundo? Já pensaram sobre isso? Seria Deus o culpado das guerras, do sofrimento humano? Não? Por que? Sim, por que? É justamente isso que Agostinho de Ipona está tentando resolver. Esse problema aqui é pensado por um filósofo medieval muito importante chamado Agostinho de Ipona. Agostinho é o principal representante da patrística, uma área aí da filosofia medieval que vai justamente tentar fundamentar com uma base racional os dogmas da religião, os dogmas do cristianismo. O Agostinho é o filósofo essencial então para a compreensão da patrística. Ele busca fundamentar o cristianismo. Para isso estuda a lógica, filosofia, retórica, aproxima-se do maniqueísmo e das doutrinas filosóficas gregas antigas. Então ele se aproxima de uma concepção dualista do mundo, é a divisão muito forte entre bem e mal. O Agostinho acaba se envolvendo nesses debates. O problema que ele está tentando responder é então o problema do mal no mundo, né? Agostinho e o problema do mal. Ele vai pensar se Deus existe, se Deus é bom, se Deus criou todas as coisas, por que Deus criou o mal? Então esse é o problema que ele está tentando resolver e ele vai resolver esse problema a partir do conceito de livre-arbítrio. O argumento de Agostinho é o seguinte, Deus não criou o mal, ele criou o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade da gente por vontade escolher como agir. Essa é a ideia, então ele não é responsável pelo mal, ele na sua perfeição criou o livre-arbítrio que faz parte também da perfeição humana. A liberdade aí, então por Agostinho, é pensada no sentido de liberdade interior. Já na Grécia Antiga, a gente tinha a liberdade como possibilidade de participação no espaço público, como participação na polis, na política, certo? Então há aí uma inversão na própria compreensão de liberdade. Livre-arbítrio está relacionada à liberdade interior. Santo Agostinho foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade na obra sobre a livre escolha da vontade. Ele utiliza esse conceito, então, que nada mais é do que uma oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa. Essa é a ideia, é um conceito essencial na ética cristã. A ética humanista vai fazer, então, uma crítica, uma revisão da ética cristã. Por quê? A ética cristã é baseada no teocentrismo, a figura de Deus como centro de todas as coisas. E a ética humanista é baseada na figura do homem como centro de todas as coisas, o antropocentrismo. Um autor humanista muito bacana da gente conhecer é Erasmo de Rotterdam. Ele viveu entre 1466 e 1536 e fez uma sátira aos mandamentos da igreja. Isso que ele pensou. Então, a ética humanista defende a liberação da criatividade e da vontade do ser humano. E isso é bacana quando ele apresenta o seu elogio da loucura fazendo uma sátira social, denunciando os males do mundo como uma ingratidão, a hipocrisia, a intolerância, além de tecer duras críticas também à igreja católica. Nesse vídeo, nós falamos sobre ética cristã e ética humanista. Espero que vocês tenham gostado e até breve!